Seu crime foi, mamãe Se eu puder ficar um pouquinho longe, eu te agradeço Tá bem, irmão? Como é que você tá? Tá tudo certo? Dá pra dar uma acalmada que eu cobrei pro meu menino Eu tô comendo um pouco só pra ver se não tá estragado Ele vai comer o resto em casa Nossa, você trocou de marca? Era fofura? É uma fofura? Youtube tá pagando bem, né? Ó, licença Olha lá Olha lá Olha lá Alessandra, 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 Alessandra é a casa da Jama E todo mundo assim Ai, gente, para que a gente já não sabia dessa furufada Que Joelma adora o... Eu vou falar que eu tô nervoso que ele veio aqui Adora o pata com teu cumpido, Alessandra Eu dava, eu dava, eu dava pra você Eu me acabava com esse homem, gente Eu já vi, já Sabe que essa Alessandra... Menina, tá jogando de cabalá Quebra tua cara Não, mas é o motivo de eu Shhh, que Iago tá vindo, Iago tá vindo Oi, Iago Beijo, amor Manda beijo pra sua mãe Eu vi ela ali abrir a porta agora, ela tá em casa E a Armino veio? Cadê a Armino? É, fala pra sua mãe que eu vou lá pegar um pouquinho de açúcar que acabou em casa Tá? Oferecida Um pouco Quero nem eu mesmo pegar ele É, eu não sei cuidar do visual Ixi, meu Deus do céu Não olha pro lado que a Maris Tavares tá vindo Ela vai reparar na nossa roupa, fiado Não olha, não olha, não olha Ela passou já? Ela tá vindo aqui, tá vindo aqui Oi Maris, tudo bom pô? Tá indo na Jo? É? Claro Deixa só a gente dizer uma coisa Eu amava o babado que ela usava Tá parando, né Maris? Culpa de quem será, né Maris? Hã? Para de parar da minha roupa Vai lá Vai lá Cuida da Jo Cuida da Jo Ei, tá acabando com a vida da Jo, gente Meu Deus Não, 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 não Ah, beijo Não tem o cabelo que corta a cabelo, vamos Ai, beijo Não sei mais o que que eu vou fazer da minha vida Essa vizinhança tá muito conturbada, hein? Olha, Sônia Vai acabar com o prêmio do prêmio do prêmio Oi, Sônia Tudo, tudo bom? Já voltou pra ouvir meu anjo? É? Já não mora nessa casa aí, ó Não queria te dizer que tá com a Alessandra Sai daí agora a pouco Não te falha, tá, Sônia Hã? Tem o ócio do Léo Dias? Eu te passo Qualquer coisa tu fala Léo Dias Tá bom? Beijo, Sônia Ô, Léo A Jo, o Alessandra acabou de ser da casa Jo, uma Aqui em Goiânia Aqui em Goiânia Nunca tem uma casa aqui, ó Vale, eu te ver passar um dia aqui comigo A gente tá Sentado na pasta, sei lá Pra fazer de férias Tá fumando horrores, Léo Dias Tá bom Só passando a notícia mesmo, não é fofoca É passando a notícia Tá lá, menina, vê o louco Tá vivo ainda, de graça? Olha, também tem um ócio Tá aqui, ó Nossa, Vale, tá difícil como ver com você, viu? O que é? O cigarro tá foda Esse foi Pedro Gente, essa vizinhança Ih, puta que pariu, puta que pariu Chimbinha, 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 Chimbinha Esconde, esconde, esconde Meu Deus do céu, se ele vier, se ele perceber que tem comida Se tiver bebida mesmo, ele vem louco Ele vem louco atrás, olha, para Não, deixa ele vir Faz espaço lá Eu quero que eu gostei Pensa, pelo amor de Deus, lá vem Chimbinha Oi, amor Vamos fazer um x hoje, vai Eu vou fazer a cena Joelma, lá em Terezinha, aqui no canto quietinho Tô com medo de apanhar, gente Onde você vai, meu anjo? Vai buscar a mim? Vai buscar a mim? Vai buscar a minha lá, aquela toda mais linda da tia Sua tia dela Sua tia dela Aham, sua tia Tem mais ninguém fazendo a saúde do movimento, turma lá. Oi, amor, tudo bom? Ó, o Matheus e o Rick vindo lá. Vão fazer gravação pra sentar o Joelma. E pôr os jornados pro Joelma. Dói pra caçar. Beijo, Rick, amor. A mãe quer falar contigo. Cê viu aquele YouTube que bateu 2 milhão? O do... O do... O velho, o velho do Smiley. Cê viu? Bateu 2 milhão. A gente tá 4, 4 anos no canal e 55 mil. Que merda, né, Rick? Beijo. Depois a gente se fala, tá? Vergonha, viu, filho? Tá bom. Quem tá vindo lá, meu Deus, eu vou... Achei! Eu tô passando mal, viado, com esse teu charuto maldito. Natália, Natália vindo, Natália vindo. Oi, Nath! Quem sabe... Vai casar! Quem sabe que vai ter casamento. Eu tô... E o convite vai vir pra titia Verônica? Eu dou... Por favor, hein? Eu dou a saladeira. Ausada mesmo, porque não tem que sair, não. Chama a gente, pelo amor de Deus, pra comer uns doces pelo menos, pra ver tua mãe arrasando carimbola no meio do casamento, pelo amor de Deus. Vai lá pra tua mãe também? É? Tua mãe, tá? Beijo. E a vitória eu seja dela. O Joelma tá saindo de casa. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Caminhando com os cachorros. Pera, pera, pera. Finge que conhece igual não fosse teu ídolo. Oi, Joelma. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, gente? Passou direto. Eu não acredito que eu cumprimentei seu irmão, gente. Ai, que eu tô toda cagada. Meu Deus do céu, gente. A Emma passou aqui agora. Toda descabelada, toda desganhada de pijama. Foi pegar uva lá com o menino, ó. Vem. Passou aí agora de figurinha toda. Acabou o movimento dessa pagaça, gente. Passou todo mundo aqui hoje? Ai, tá. Tá uma penação. Essa aqui não tem lado de bom. Alessandra tá voltando. Ah, Alessandra tá voltando. Já não foi pra lá. Oi, Alê. Tá procurando a Jo? Ela vem aqui, ela falou. Vem cá, tem uma música chamada Merengue Sensual, que eu e a Vale te queria mostrar pra você. É. Podemos aí de monstro, mas vamos agora. Vamos fazer a festa começando. Festa uma perda. A gente vai, vamos lá. A gente vai, vai agora que a gente vai.